Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o retorno da graduidade do despacho de bagagens em voos. Quem traz mais informações pra gente ao vivo, direto de Brasília, é o repórter Alessandro Saturno. Oi Alessandro, boa noite pra você. Olá Salse, boa noite pra você, pro Gustavo. Bom, pelo texto que foi aprovado pelos deputados, essa cobrança por parte das companhias aéreas, ela passa a ser considerada abusiva. Esse dispositivo, lembrando aí pra quem tá nos assistindo, ele não constava no texto original que foi enviado pelo governo aqui pro Congresso Nacional. Hoje os deputados, eles analisaram todas as mudanças que foram feitas por parte dos senadores. Agora esse texto, ele segue pra sanção do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o Planalto já alertou que vai haver vetos, isso porque o governo, ele não concorda com essa cobrança. Cobrança que estabelece o seguinte, as companhias não podem cobrar a bagagem por peso inferior a 23 quilos nos voos nacionais e peso inferior a 30 quilos nos voos internacionais. Então, essa medida, ela segue agora pra sanção do presidente Jair Bolsonaro, esse texto que foi aprovado, né, passou pelo Senado, veio pra Câmara. E lembrando o seguinte, as companhias aéreas alertaram que com esse retorno da bagagem gratuita às passagens aéreas, o preço delas com certeza vai subir. Então, um alerta aí pros passageiros, pra que eles já coloquem a mão no bolso, porque vai aumentar o valor das passagens. Então, assim, é uma medida meio que fica inviável, né, pra o consumidor, porque se vai pra um lado tem aumento, se fica no outro tem aumento. E é isso que a gente vai vendo. A repercussão aqui no Congresso foi muito grande em relação a todo esse movimento por conta dessa proposta em relação à bagagem gratuita que tem aí seu retorno, mas o alerta das companhias que o preço da passagem vai subir. Salse, Gustavo. Tá certo. Obrigado pelas informações, Saturno. Uma ótima noite.